Professor Marcelo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unibio, tem uma tradição na área das humanidades e das artes. Tanto aqui no CCH quanto no CLA, eu gostaria de saber como, Marcelo, você acredita que a vice-reitoria poderia, em sua opinião, contribuir para o amadurecimento de uma política cultural instituída dentro da universidade? Resposta. Tem que ser com carinho esse microfone, senão ele desanta. Bom, primeiro, dizer que talvez tenha sido um equívoco, a Unibio Federal do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, a própria resposta já está na sua pergunta. A vice-reitoria é um órgão que tem capacidade propositiva, mas ao mesmo tempo é um órgão gestor que atende a uma demanda da universidade. Uma vez que exista uma política universitária que dê conta de aspectos culturais e artísticos, cabe à vice-reitoria implementá-la. Não cabe à vice-reitoria contestar decisões de políticas formuladas em conselho para elaborar sobre essas suas próprias posições. Neste momento, nós vivemos uma situação de crescimento bastante expressivo da universidade, se nisso há alguns anos, e por força desse crescimento, ingressaram muitos colegas docentes, assim como vem ingressando progressivamente o contingente expressivo de estudantes. Este contingente maior de todos os segmentos da universidade tem trazido uma mudança, mudança essa que deve ser assimilada por aqueles que aqui estão há mais tempo, como nós aqui, a grande maioria dos presentes, e mudança essa que deve, aí sim, passar a implementar com outro planejamento institucional. Como também muitos aqui sabem, ao final deste ano, encerra-se o período do plano de desenvolvimento institucional. O PDI é um marco regulatório institucional, abaixo apenas dos fatutos do regimento, que dá frente ao projeto de universidade para os próximos anos. O PDI vai certamente ter o tempo e a qualidade de incorporar tanto esses novos participantes da universidade, como as demandas oriundas deles, porque eles não trazem apenas números, eles trazem a qualidade e a excelência dos alunos que ingressam na Unirio, e a excelência dos profissionais técnicos, administrativos e docentes, é que tem feito o suporte institucional e a qualidade da nossa instituição. Nós temos muitas demandas, isso não há dúvida, demandas que são demandas de necessidade e há também as demandas de desejo. Em cima das demandas de necessidade é que eu proponho que a vice-reitoria possa atuar junto à reitoria para estabelecer, aí sim em planejamento de atendimento. As demandas são de tantas naturezas distintas, que obviamente uns dirão que tem natureza física, outros de pessoal. Este não é o aspecto que deve ser tocado. O aspecto a ser tocado é que cabe a vice-reitoria e a reitoria em uníssono tratarem das questões que são prioridade institucional, estabelecerem uma forma de execução e darem resultados à comunidade a que elas servem. Muito obrigado, Marcelo. Só um pouquinho, só agradecendo. Antes você não estava contando o prazo nos comentários sobre o microfone. Muito obrigado, Marcelo, por ter imaginado que seria válida a retificação do nome da Universidade, a Unirio. todos sabemos que não tinha do Estado e passou a ter um certo momento. Então, em nome da Unirio, antes de dar a minha réplica, eu digo que é claro que nós todos sabemos o nome inteiro da Unirio, mas de qualquer maneira é bastante sensível da sua parte ter querido supostamente redimigar. A Unirio é uma universidade multicamp, já existem atividades do Centro de Diretas e Artes da Extensão no Hospital. É preciso aprofundar a relação entre as escolas ligadas à cultura, aqui do CCH, as escolas lá do CLA. É preciso entender as demandas de produção cultural, de construção da subjetividade, de formação da sensibilidade, que partam dos estudantes dos diversos campes. É preciso entender que não só as festividades de diversos tipos, mas todas as ações culturais de diversos portes são formas de produção de subjetividade, são formas de produção de identidade. Uma universidade tem um modo particular de interferir na vida para que nós sejamos mais tolerantes, mais sensíveis e mais respeitosos em relação às diferenças. Mais uma vez, como eu disse antes, me sinto totalmente contemplado. Cabe à reitoria e à vice-reitoria ouvirem a comunidade e atenderem as suas demandas. Cabe ao corpo docente, ao técnico administrativo e ao Vicente levantarem essas demandas, criarem um ambiente que permita àquele que se dispõe a fazer gestão a viabilização. Não cabe à reitoria e à vice-reitoria impor processos ou desejos ou vontades, sejam de natureza pessoal ou não, porque isto seria uma inversão de valores. Os valores partem das pessoas, partem de nós que estamos aqui presentes, dos que não puderam vir aqui hoje. Estes são os formuladores da instituição. Estes são os propositores das mudanças institucionais. Não é o gestor que decide que tem que haver mudança. O gestor decide que tem que intermediar o que é uma questão que vem, sim, de um governo, que vem por força de uma determinação de congresso, que vem por força de questões trabalhistas, intermediar estas relações com a universidade. Ele não gera, ele não inventa, ele cria um ambiente de resolução. E nesse ambiente de resolução é que certamente as demandas culturais serão atendidas.